Uma vez o Compacto, fomos concorrer a um festival que havia no Monumental, no extinto Monumental. E a canção que levámos lá foi uma canção que eu sempre gostei muito, que sempre me acompanhou durante a vida. A canção de Madrugar. Madrugar. A canção de Madrugar. Foi uma canção que foi um festival, e há muita gente que diz que foi a melhor canção que apareceu uma vez no festival. Era a letra do, como é que ele se chama, o poeta Lário de Santos, e do Nuno Nazaré Fernandes, a música. E eu, neste disco, que eu ainda não acabei, já lá tenho a parte musical toda, entendi a voz guia, percebes, até pus na net, mas ainda não fiz a voz definitiva. Mas fizemos um arranjo um bocadinho diferente da música, e ficou mais ou menos assim. A linho que te vesti, de nardos te enfeitei, amor que nunca vi, mas sei. Sei dos teus olhos acesos na noite, sinais de bem despertar. Sei dos teus braços abertos a todos, que morrem de vagar. Sei o meu amor inventado que um dia, teu corpo pode acender. Uma fogueira de sol e de fúria que nos verá nascer. Irei beber em ti o vinho que pisei, o fel do que sofri. E dei... Dei do meu corpo um chicote de força, razei meus olhos com água. Dei do meu sangue uma espada de raiva e uma lança de mágoa. Dei do meu sangue uma corda de insónias, gravei meus braços com sendas. Descobri rosas a larguem cidades e construí poetas. E nunca encontrei na estrada do que fiz. Amor que não logrei, mas quis. Sem meu amor inventado que um dia, teu corpo pode acender. Uma fogueira de sol e de fúria que nos verá nascer. Sei que nem choros, nem penos, nem uivos, nem gritos, nem. Pedras, nem facas, nem fomes, nem secas, nem. Ferras, nem ferras, nem fartas, nem farsas, nem. Porcas, nem cardas, nem dardas, nem guerras, nem. Choros, nem medos, nem uivos, nem gritos, nem. Pedras, nem facas, nem fomas, nem secas, nem. Ferras, nem ferras, nem fartas, nem farsas, nem mal. Acabas a maior. Olha, grande, grande som, isso é muito. É uma canção de catacólico. Tem uma... Tem um balanço. Tem um balanço gira, tem uma levada no teu gira. Pois tem, pois tem esta partida. Foi um arranjo que eu imaginei, depois acabámos por fazer isso em estúdio com o Zé Aliaça. E portanto é um dos temas que está lá na calha para sair no CD.